As coisas estão passando mais depressa. O ponteiro marca 120. O tempo diminui. As árvores passam pelos mútuos. A vida passa. O tempo passa. Estou a 130. As imagens se confundem. Estou fugindo de mim mesmo. Fugindo do passado. Do meu mundo assombrado. De tristeza. De incerteza. Estou a 140. Fugindo de você. Eu vou, doendo a vida. Sem querer chegar. Nada vai mudar. Eu vou, nem me fazer voltar. Eu vou, doendo a vida. Eu vou, doendo a vida. Aleluia. O ponteiro marca 150. Tudo passa, ainda mais depressa. O amor. A felicidade. O vento afasta. Uma lágrima que começa. Ao lado do meu rosto. Estou a 160. E o acender os faróis. Já é noite. A oração. As luzes de paz é noite. Sinto um prazer imenso. Estou só da escuridão. A 180. Estou fugindo. De vocês. Eu vou, sem saber pra onde. Nem de onde vou parar. Não, não deixo na casa do cabelo. Pra não saber voltar. Às vezes, sinto que o mundo. Se esqueceu de mim. Não, não sei por quanto tempo. Ainda eu vou viver assim. O ponteiro agora marca 190. Por um momento, eu tive a sensação de ter você. Aqui do meu lado. O mundo está vazio. Estou só. Há 200 por hora. Vou parar de pensar em você. Pra portar de ser uma casa. Só em saber pra onde. Nem quando vou parar. Não, não sei por quanto tempo. Não, não deixo na casa do caminho. Pra não saber voltar. Às vezes, às vezes eu sei que o que eu julgo se esquece de mim Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim Eu vou, dentro da vida, sem eu chegar É, vou te perder, perdido de você Sinto você perto de mim É, vou te perder, perdido de você Eu vou, dentro da vida